No Vale do Jequitionha, uma casa no centro antigo de Araçuaí não suportou a combinação chuva e rajadas de ventos que atingiram a região. Não houve feridos. Sobre esse assunto a gente conversa novamente com Ivan Duarte. É isso mesmo, Saulo. A notícia boa neste caso é que o imóvel estava desabilitado, portanto não houve feridos. Esta casa que desabou fica na rua Costa Sena, no centro histórico de Araçuaí. O dono da residência mora ao lado e utilizava o local para armazenar materiais diversos. O corpo de bombeiros vistoriou e isolou o local. Agora, uma notícia curiosa e triste, Saulo, é que esta casa estava em processo adiantado de tombamento pela Lei do Patrimônio Histórico de Araçuaí e em breve teria um desfecho positivo. E um outro detalhe é que uma casa na mesma rua, esta já tombada e pertencente ao município, desabou também neste período no ano passado. São os efeitos das fortes chuvas, né, Saulo, que atingem a região do Vale do Jequitinhonha neste período de final de ano, início do próximo ano, Saulo.